Uma das perguntas que mais passam pelo imaginário humano é sobre a existência de Deus. Desde os primórdios da humanidade, essa foi sempre uma pergunta que o ser humano faz. E você, em algum momento da sua vida você já se pegou perguntando se Deus existe? Nesse vídeo você vai ver alguns famosos que em algum momento da sua vida tiveram que reconhecer que há um Deus criador dos céus e da terra. Antes do vídeo começar, é preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo aí nas suas redes sociais. É muito importante você não esquecer de dar um toque no botão curtir. Assim, o YouTube vai entender que os nossos vídeos são relevantes para você e vai te notificar toda vez que um vídeo novo sair aqui no nosso canal. Alok Pérez Petrilo Alok Pérez Petrilo, mais conhecido como DJ Alok, é o DJ mais famoso do Brasil e um dos DJs mais famosos do mundo. Apesar da sua riqueza e fama, Alok tinha um vazio dentro de si. Um certo dia, DJ Alok começou a questionar a existência de Deus e perguntar por que havia tanta fome na África. Então, Alok decidiu fazer algo que ninguém esperava. Parou toda a sua carreira e decidiu viajar ao continente africano em uma expedição missionária. Quando o DJ Alok pisa aos pés na África, uma idosa senhora africana corre ao seu encontro, o abraça e diz Deus ouviu as minhas orações e mandou você para nos ajudar. Então, o DJ Alok pergunta àquela mulher Mas Deus existe? E ela responde, sim, pois foi ele mesmo que mandou você aqui. Então, DJ Alok, aos prantos, reconheceu a existência de Deus e o quanto ele necessitava da misericórdia do Altíssimo. De volta ao Brasil, Alok contou o seu testemunho no programa da Fátima Bernardes, surpreendendo até mesmo a apresentadora. Confira. Eu não sei vocês, mas eu fui uma pessoa que questionei muito a existência de Deus já. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais rebelde, assim, no sentido de, poxa, se Deus existe, por que tem tanta fome na África, por exemplo? Então, quando eu fui lá para a África, nesse projeto social, através de, na verdade, o que me levou a lá foi uma depressão que eu tive, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha tudo que eu achava que era sucesso e eu não estava infeliz. Eu estava sentindo um vazio dentro de mim, eu falei, a vida não pode ser isso, a vida tem que ter um sentido maior. E aí, foi onde eu fui em busca, lá, através do Fraternidades e Fronteiras. Bom, chegando lá, eu encontrei essa senhora, assim que eu cheguei, assim, ela tinha cerca de 90 anos, e ela falou que estava muito grata a Deus por, enfim, ter ouvido as preces dela e a gente estar lá para acolher ela. E eu falei, mas como assim, Deus não existe, tipo, se você existisse, vocês não estariam aqui nessa... E aí ela falou assim, claro que Deus existe, é Ele que me dá a sua força para estar aqui. Eu percebi que eu era o maior miserável de todos ali, porque, como assim, ela, naquela situação de sobrevivência extrema, tem Deus de uma forma tão forte, é o que faz ela ficar tão forte para conseguir se manter naquela situação, e eu, tendo tudo, questionando a existência. Então, aquilo realmente mexeu muito comigo. Enéas Carneiro, com seu jeito peculiar e até mesmo caricato, Enéas Carneiro era médico e, segundo muitos brasileiros, foi o presidente que o Brasil não teve. Em um dia, no programa do Serginho Grosman, Enéas surpreendeu toda a plateia, que há minutos antes riam dele, explicando por que ele acreditava em Deus. Deixando o Serginho Grosman imudecido e a plateia bastante reflexiva, Doutor Enéas Carneiro foi contando as suas experiências e por que ele acreditava na existência de Deus. Confira o vídeo. E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não, 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 não mesmo, peraí, não, 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 é muito bonito, peraí, 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 deixa a história do pai para depois. É muito bonito, peraí, é muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra a dor, é muito normal, é muito bonito a gente dizer assim, sou ateu, muito bonito, para ganhar voto, muito bonito. Veja bem, eu passei a vida a todos estudando, desde oito anos de idade, desde sete ou seis, eu não consegui encontrar até hoje, nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima, ela diz, o universo é matéria e movimento, concordo plenamente, só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento, que é matéria e movimento eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém, eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico, eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples, nem uma gota d'água, nem um ato, é ignorância brutal do ser humano que faz com que ache tudo simples. Tudo é extremamente complexo e eu me curvo diante de uma vontade suprema, eu creio em Deus. Deixar bem claro, bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus, eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus, como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. Jô Soares, conhecido por sua intelectualidade, o apresentador e comediante sempre demonstrou a sua descrença em Deus. E muitas das vezes citava o cristianismo e a Bíblia com tom de deboches e sarcasmo. Em uma entrevista com o doutor, pastor, arqueólogo Rodrigo Silva, Jô Soares questionou sobre a existência de Jesus Cristo. Logo, o doutor Rodrigo Silva colocou na mesa a sua tese explicando a verdadeira existência de Jesus. Esse aqui é o problema, e o pessoal confunde as lendas que estão na Bíblia. E só um detalhe que nós são testemunhos. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então quanto tempo demorou uma mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então das duas, uma. Ou aquele pessoal era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram e até hoje a história está aí. E nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. É bom, claro, porque eu acho que aí, de novo, eu acho que é uma questão de fé. Se você acredita, acredita. Se você não acredita, não adianta. Eu acho que não se pode provar a fé, graças a Deus, não se pode provar a fé cientificamente. Não tem como. Agora, e tem as lendas, tipo aquela que diz que Jesus, depois que ressuscitou, reuniu os discípulos, subiu numa pedra e disse... Foi subindo enquanto dizia, adeus mundo, de mil passarás, a dois mil não chegarás. E subiu. Eu queria saber como é que fica isso rimando em hebraico ou em aramaico. E subiu. Algumas palavrinhas. Aí que ficou o pezinho dele marcado na rocha. Você sabe que lá em Jerusalém tem isso por causa dos muçulmanos. Porque os muçulmanos falam que Maomé, quando foi assunto ao céu, deixou as marcas da mula dele lá no domo da rocha. Mas as pedras eram muito moles. Agora, é importante, Jô, a gente ter bem claro isso. Concorda com a questão de fé, mas a fé é racional. Porque senão eu posso... Essa frase é a maior antifrase que eu já ouvi aqui, na minha vida, Rodrigo. A fé é racional. Ela é racional, porque senão ela não é fé, é fideísmo. Você é um craque, realmente. Parabéns. Obrigado. Você vai ter que voltar aqui pra gente conversar mais. Obrigado. Porque eu adorei... Claro que eu não sou Judas, não vou pegar 30. Mas umzinho que eu vou. Eu conversei aqui com Rodrigo Pereira da Silva. Ah, também adorei. Mas o convidado no Jô Soares, que conseguiu mexer com as estruturas de Jô, foi o saudoso Nelson Nede. Nelson Nede, naquele dia então, abriu seu coração e contou todas as suas experiências com Deus. Deixando o Jô de boca aberta. Mas só que o Jesus que eu conheci não é o Jesus dos altares, não é o Jesus dos crucifixos, não é o Jesus dos padres, nem o Jesus dos pastores. É o Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, na misericórdia divina que tem na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz o seguinte, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele diz assim, eu habito num alto e santo lugar, mas também habito num coração contrito e sofredor. Jesus quando veio à terra, ele não veio falar de religião. Quando ele perdoou Madalena, ele falou assim, onde estão os teus acusadores? Aqui na primeira pedra, foram-se Senhor. Então eu também não te condeno. Então esse Jesus vivo, porque Jesus está vivo. E quando você começa a ler a Bíblia, e eu sei que você conhece a palavra de Deus, que eu já vi você, você dá até de 10 a 0 e muita gente que vem aqui com a pretensão de falar da Bíblia, você sabe que Jesus está vivo. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu já disse ontem pra Rita, e digo pra você, por mais uma vez, cara, você me permitir, num programa tão consagrado como o teu, um homem tão importante como você, me permitir hoje, eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo, um homem cheio de defeitos, por dentro e por fora. Você me permitir.